Atingimos a marca dos 70 mil inscritos, uma marca histórica. E eu tenho que agradecer a todos vocês. A você que se inscreveu recentemente no canal, seja bem-vindo. Mas também a você que já faz um tempo que está aqui na nossa comunidade de reflexão. Muito obrigado. Porque foram graças aos seus comentários que nós conseguimos ter as análises que hoje nós temos. Porque nós somos uma grande comunidade de reflexão. O canal não é um canal quantitativo, mas sim um canal qualitativo. Eu aposto na qualidade do canal e não na quantidade. E as percepções que vocês colocam nos comentários, elas são muito, mas muito importantes para o canal. Eu só consigo fazer as análises que eu faço porque nós temos uma comunidade que olha o problema com perspectivas e pontos de vista diferentes. E é por isso que muitas das nossas análises, depois elas acabam sendo replicadas pelos grandes comentaristas da política. Porque eu tenho vocês e eu escuto vocês. Então, muito obrigado a todos que compõem essa nossa grande comunidade de reflexão. E hoje eu trago para vocês uma notícia que é algo que nós já estamos falando há muito tempo, já há mais de mês, com relação a Bolsonaro e ao Centrão. Quando Bolsonaro resolveu bancar Arthur Lira como sendo seu candidato para ser o novo presidente da Câmara dos Deputados, Eu falei para vocês, Bolsonaro fez uma aposta alta e hoje nós não sabemos mais quem dá as cartas no governo Bolsonaro. Nós não sabemos se é o presidente, se é o Centrão, se é o mercado ou se são os militares. Nós não temos mais certeza e nem o próprio Bolsonaro de quem está no comando político do governo. Porque o Centrão, ele não vende o seu apoio, ele aluga. E foi exatamente isso que aconteceu. Bolsonaro, para ter o apoio do Centrão, precisará pagar uma fatura, uma fatura muito, mas muito alta, que talvez o presidente não tenha condições de pagar. E hoje, logo depois da substituição de Eduardo Pazuello como ministro da Saúde, o Centrão está cobrando a fatura. Porque a escolha de Bolsonaro, do Queiroga, para ser o novo ministro da Saúde, desagradou. E desagradou demais o Centrão. E o Centrão está mandando recados para Bolsonaro via imprensa. Porque esse era o cargo que o Centrão queria. No sábado, o Arthur Lira se reuniu com o Bolsonaro pela manhã e pediu a cabeça do Eduardo Pazuello. Porque um dos ministérios que estava sendo ventilado era justamente o Ministério da Saúde. E Arthur Lira pediu a cabeça do Eduardo Pazuello. O que veio a público foi que o Lira disse que a sociedade não aguenta mais o Pazuello. E não aguenta mesmo. Nós não temos vacina, o Pazuello não trabalha, nós não temos um plano de vacinação. Precisamos vacinar 60% da população brasileira para chegarmos a uma normalidade, entre aspas, econômica. Só que nós só vacinamos nem 5% da população. A vacinação no Brasil está indo a passos de tartaruga. Como são os passos do Eduardo Pazuello? Os secretários de saúde dos governos estaduais também cobraram. E Bolsonaro decidiu tirar Pazuello em uma reunião que teve à noite, no mesmo dia, com Pazuello e os outros militares. Foi discutida uma saída honrosa para Pazuello, que não o envergonhasse. E Pazuello pediu demissão alegando problemas de saúde. Quando foi visto que aquilo tudo era uma mentira e que a sociedade não estava engolindo, Pazuello falou, não, não tenho problema de saúde nenhum. E logo no domingo, Bolsonaro, junto com o Eduardo Pazuello, teve uma reunião com a doutora Ludmilla, indicada pelo Centrão, aprovada por Arthur Lira para ser a nova ministra da Saúde. E nessa reunião, que o conteúdo acabou vindo a público, Eduardo Pazuello expôs um descontentamento com Arthur Lira e Bolsonaro não falou nada. Então ali ficou muito claro que o Centrão influenciou na decisão de Bolsonaro de substituir Eduardo Pazuello. Mas Bolsonaro queria ainda manter o seu ataque ao distanciamento social. Queria manter ainda o seu esforço pela cloroquina, para defender assim o interesse de campanha dele, porque o Bolsonaro está devendo o apoio que ele recebeu do maior laboratório produtor de cloroquina no Brasil. Esse laboratório apoiou o Bolsonaro nas eleições e agora também está cobrando a sua fatura. É por isso que o Bolsonaro defende a cloroquina. Só que a doutora Ludmilla não é a favor da cloroquina. E também defendeu o distanciamento social. E Bolsonaro quer atacar o distanciamento social, porque ele sabe que se o distanciamento social for implementado, ele pode se prejudicar em 2022. Tanto que ele falou na reunião que teve com a doutora Ludmilla. Se você fizer o distanciamento social lockdown no Nordeste, eu estou fé nas eleições de 2022. Eu perco as eleições. E aí a doutora Ludmilla desistiu. E Bolsonaro colocou um Pazuello 2.0, o doutor Queiroga. O doutor Queiroga, a única diferença que ele possui com o Pazuello é que ele é médico. Só isso. Só isso. Mas é um novo eu, porque o doutor Queiroga também é um puxa-saco de Bolsonaro. E ao ter colocado o Queiroga, que não muda em absolutamente nada o médico que defende cloroquina, que é contra o distanciamento social, o Centrão ficou de cabelo em pé. E ameaçou o Bolsonaro. Deu um recado muito bem dado pelo Estadão e pelo jornal O Globo, ameaçando o Bolsonaro de impeachment. Vou ler para vocês o que o Estadão falou. Aspas. Há um tom de ameaça no ar. O influente político do Centrão resume. Bolsonaro quis escolher um nome sozinho. Não tem problema. Ou seja, a decisão pela escolha do Pazuello 2.0, também conhecido como Queiroga, foi de Bolsonaro. Bolsonaro bateu no peito, dominou e bancou essa escolha sozinho. Ele quis dar as cartas. Só que esse é um jogo que Bolsonaro não está dando as cartas sozinho. O Centrão também está. O Centrão também está. Porque o apoio que Bolsonaro pediu ao Centrão foi dado, mas agora você tem que pagar a fatura. E é uma conta cara. E Bolsonaro assumiu a responsabilidade sozinho. A doutora Ludmilla tinha o apoio de Arthur Liri do Centrão. O Queiroga, não. Não tem problema, mas terá que acertar na seleção do seu quarto ministro da Saúde. Porque caso seja necessário fazer uma nova troca, o país não vai parar para discutir quem será o quinto, mas sim o próximo presidente da República. E nós sabemos que pela forma como o Queiroga já se colocou, dizendo até mesmo que a política não é do Ministério da Saúde, mas sim do governo federal, ou seja, a política é de Bolsonaro e não do Ministério da Saúde, a volta do Flávio Bolsonaro começando a criticar novamente o distanciamento social, e o Queiroga defendendo a cloroquina e criticando o distanciamento social, a gente sabe que não mudou absolutamente nada. É um pazuello 2.0. Então a chance de errar é praticamente 100%. Vai dar errado de novo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. E o Lula já começa a conversar nos bastidores para se aliar ao MDB. Esse é o papo que já está rolando nos bastidores. Lula pode fazer novamente uma aliança com o MDB, como já fez no passado. Lula já faz acenos para o mercado, porque se trazer o MDB, vai ser um governo com sabores neoliberais novamente. E é tudo o que o mercado quer. O mercado quer um neoliberalismo que seja organizado, e não esse neoliberalismo alucinado do Bolsonaro, que nós não temos previsões do que vai acontecer com o nosso país, porque o capitalismo só funciona se houver previsibilidade. E o governo Bolsonaro é imprevisível. Quando vamos vacinar 60% da população? Os Estados Unidos vai vacinar toda a população adulta, incluindo aqueles que estão fora do grupo de risco, até o dia 4 de julho, o dia da independência americana. E aqui no Brasil? Não há previsão. Por quê? Porque nós estamos sendo governados por um pateta, por um palhaço, que é Jair Bolsonaro. E o jornal O Globo foi na mesma linha do Estadão. Aspas para O Globo. O apetite do centrão tem limites. E esses limites costumam se impor quando o governo se torna praticamente inviável. E o governo Bolsonaro está inviável. O governo Bolsonaro está inviável. É só ataque, só crise, e não há soluções. Lula está propondo a solução, diferentemente de Bolsonaro. Há tendência que Bolsonaro se enfraqueça ainda mais com esse novo ministro que é um pazuello 2.0. As pessoas querem mudança. Mas, a própria doutora Ludmilla falou, Bolsonaro não vai mudar. E se ele não mudar, ele vai acabar quebrando a cara. Bolsonaro não tem condições de ser ao mesmo tempo o vingador moral e também o líder social. Não tem como ele ser os dois. Ele não tem conteúdo, ele não tem estofa, ele não tem inteligência, ele não tem absolutamente nada. E ele não vai mudar, porque ele se orgulha de ser irredutido. A imagem que se faz do Centrão a respeito do episódio é auto-explicativa, ou seja, da troca do Ministério da Saúde. É como trocar o fusível de um cômodo da casa. Se ele queima e você troca quatro vezes, na quinta é melhor trocar logo a casa toda. A única vacina para a Covid é o impeachment do Bolsonaro. O Centrão já se cansou, já está chegando no limite. O mercado também. O mercado já olha Lula com bons olhos. A própria sociedade, com a possibilidade do Lula disputar as eleições de 22, está olhando para o Lula não como presidente do passado. Não como a figura antiga, nostálgica, mas sim com a figura de esperança que pode tirar Bolsonaro do poder e pode resgatar uma certa normalidade, porque nós estamos morrendo. Quase duas mil pessoas morrem por dia por conta das ações de Bolsonaro. E ele não quer ser chamado de genocida? Ele mesmo não quer fazer o lockdown. E o lockdown salva vidas. Olhem só o exemplo de Araraquara. Araraquara fez o lockdown por uma semana, nem supermercados abriram. O que aconteceu? Diferentemente de todo o estado de São Paulo, que teve um aumento do número de casos de Covid, internações e mortes, Araraquara derrubou. Então o lockdown, o distanciamento social, é uma prática que salva vidas. Bolsonaro está sendo contra. Então vamos ver até que ponto Bolsonaro vai conseguir manter esse personagem. O Centrão já deu o recado. Se você gostou, clique no botão de gostei, ative as notificações. E me siga também no Twitter, arroba Profileo Oficial.